Gente, bom dia! Eu sou a Ana Luísa e esse é mais um vídeo do meu canal! Então, gente, esse é o segundo vlog. Eu postei em outro. Então, hoje eu vou postar mais um, que hoje vai ser o nosso último dia. Dá oi, Tia Andréia! Tia Andréia, dá oi! Então, hoje vai ser o nosso último dia aqui no sítio e a gente tem que fazer o máximo possível de aventura. Então, hoje vai ter o café da manhã. A gente vai pro culto, né? Café da manhã, culto... Piscina, se não choveu. É, por causa que, gente, olha aqui, o céu decidiu mudar hoje. Deu mais que a gente, daqui tem piscina. Deus te ouça, Tia! Gente, aí, acho que depois vai ter caminhada. Depois disso tudo vai ter caminhada, então... Já fica preparadinho aí que vai vir muita coisa legal. Então, até o refeitório! Cortei, gente, aqui. Tô toda suja. Aqui. Antes, na primeira vez eu peguei pão, queijo, presunto e ovo. Agora... Tirando o bolo e... E o quê? E o mamão... E o mamão... Foi isso que eu comi. E... Agora eu tô... Eu só comi agora só pão e queijo de presunto. E esse queijo aí? É meu. É meu. Que é o pênalti. Eu peguei... Eu peguei dois queijos... Hum, mamãe, é bastante bom! Então... Cada próxima vez, quando tiver mais alguma novidade, eu acho que a gente... Você é amigo íntimo e esse aqui também? Porque está tudo de calça... Hã? Por isso é amigo íntimo do imperador, não é, senhor? E você é senhor varão? Os negócios andam fluindo, como nunca estão fazendo... Forças com você! Me ajuda um filho! Ora, veja, meu senhor! É, logicamente... Eu vim lá de 1800 e alguma coisa, não é, senhor senhor? Então, conte mais! Ah, sim! Mas o que que o Bosme 6 está fazendo na sarjeta? Olha só! Já que a sarjeta não é ligada de Bosme 6. Olha só! Veja! Estão todos na sarjeta! Que mania é essa? É? A gente vai fazer bolsas! 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 É verdadeiro! Tá? Olha só! Mas olha só! Vocês sabem o que que era a sarjeta? A sarjeta era esse espaço aqui... A gente vai fazer bolsas! A gente vai fazer bolsas! Aliás, a da sua filha... A gente vai fazer bolsas! Lá fora de ela, viveu todos, cuam e dor do café no século XIX! Eles estão nos exportando... Ah... Isso não, senhorzinho? É aquela coisa assim, diga aonde você vai, que eu vou morrendo! É nada, é?! E você, senhorzinho? Já está frente com os negócios do Sr. Barão de Sofá? Deu para perceber que ele tem um porte aristocrático aqui só, não é verdade? A Sra. Baroneira andou passando casca de cebola no cabelo, está uma luz costa de maranhas. É laranja. É laranja? Agora veja, senhorzinho. Acho que é de laranja. Esse aqui está valendo o peso do bigode em ouro. Olha só quem nos deu a honra da presença, Luís Gama. Agora veja, filho de Luís Amain, aquela grande viver dos Marais lá da Banda da Bahia. Luís Gama. Olha só, o pai dele era um comerciante português, né? É a mulher lá da Banda da Bahia. Fique casada com uma quituteira que era a Luís Amain, que era uma negra quituteira, negra de ganho da Banda da Bahia. Só que ele era viciado no jogo. E aí aos 10 anos de idade, depois que Luís Amain, aos 7 anos que ele tinha, quando ela foi para o confronto com os Marais, ela não retornou. E ele ficou sob o fato e o poder do senhor de seu pai. E ele foi dado como pagamento de dívida de jogo aos 10 anos de idade, pelo seu próprio pai. E é assim que aos 10 anos ele vai ser extravisado. Vai vir para São Paulo. De São Paulo ele veio para o Rio de Janeiro. Mas ele não vai ser aceito na Universidade de Direito, porque ele era negro. Mas foi aceito como ouvinte, aproveitando a brecha da lei. Meu casco já ocorria a mais de mil escravizados no Brasil. É muito bem. Ele é um grande engenheiro do Brasil. É um grande engenheiro negro do Brasil. Eu sou formado de jornalismo mesmo. Parabéns! Meu parceiro é feito cheio. Esse aqui é André Reboso. É um grande engenheiro negro do Brasil. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Essa aqui é a negra Láuz. É a esposa do barão do Tinguá. O barão do Tinguá, ele viveu maritalmente com a negra chamada Laura, enfrentando toda uma comunidade de trabocata que nós tínhamos aqui, para viver esse relacionamento com essa negra. Constituiu família com ela, e foi justamente na casa da negra Laura que o outro criou a sua alteza imperial real Dom Peço II, quando veio a Vassouras. E a maior festividade da cidade aconteceu onde? Na casa de negra Laura, ora veja! Agora está todo mundo tendo que engolir a negra Laura. Quero ver onde vamos parar com isso, né negra Laura? Olha só, mas eu estou observando uma coisa que você não sabe agora, mas a minha, estão com essa canela? Se eu observar, eu vou de olho na sua canela. De olho na sua canela. A canela é a parte mais sensual do corpo de duas mulheres. Jamais devem ficar expostas desse jeito. Agora veja, você também, sinhazinha? Agora veja, imagina. E vocês? O Imersi parlai francês? Já fala francês? Não, eu falo inglês. Borda? Inglês. Ora veja, que influência inglesa é essa agora? Que eu saiba que quem tem ditada moda é Paris? Oh, mas que luxo! Já está falando inglês? Nós expliquemos? Sim. Parabéns? Sim. Estou passando carminho dos lábios, né? Uma outra coisa curiosa que eu tenho observado aqui, não é? Aquele senhor varão ali, ó, tá com a burra cheia, não é? Não é? Gente, voltei! Gente, a gente já está vendo o trenzinho. Vamos! Olha aqui! Desculpa, é que eu fiz outro vídeo, que já é outro dia. Eu fiz outro vídeo por causa que estava na hora de orar dentro do ônibus pra gente poder ir pra viagem. Aí, minha tia fez... Aí, não deu tempo pra gente falar pra vocês. Mas... Dá tudo certo. E eu vou hoje... E eu vou postar o outro vídeo hoje. Já estou editando ele. E eu estou postando hoje já, como vocês já viram aqui no resto do vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra quando gravar um vídeo novo vocês receberem assim. Então, tchau! Até o nosso próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.